A bateria tá tudo aqui dentro Salve rapaziada, começando mais um videozão juntamente com vocês E bom mano, Luquinha já conseguiu me arrastar Rapaziada, tava dormindo pra vocês terem uma noção Tava descansando um pouco Porque nossa, tá sendo muito corrido ultimamente Graças a Deus, tá ligado? E tava dando a descansada, ele já me ligou Falou, vamos ali que eu tenho dois carros ali pra você gravar Vai fazer uma cena ali com a Saveira e meu golzinho Eu falei, vambora então rapaziada Ainda eu tenho que editar vídeo pra hoje pra vocês Que hoje é num domingão Eu tenho que editar vídeo pra amanhã e o trem tá correria Mas graças a Deus, tá tudo certo, demorou? Vamos fazer essa ceninha aí Golzinho do Luquinha aqui, do modelão E o Severinho que tá vindo aí atrás, ano 12 Top, top, top rapaziada Vamos mostrar pra vocês Quando chegar lá, melhor E só vamos, cara Tamo aqui já no meio do caminho Tamo aqui no pequeno localzinho Igual vocês sabem Afastado de tudo Lá é, lá eu já aluguei lá É meu território agora, rapaziada Lá onde a gente vai fazer todas as gravações De todos os carros Vamos fazer umas gravações lá bem top Desses carros que aí tá fazendo a cena, demorou? Só vamos, né cara? Vamos, né cara? Bom rapaziada, mano Tamo aqui com essa veirinha, véi Já gravei ela tocando pra vocês Vai tá aí bem no final do vídeo Então, fiquem ligados aí Bom, é o seguinte Eu fiquei sabendo aqui do dono Mais ou menos o que ela tem Eu vou falar meio que por cima Porque eu não entendo nada E se eu tiver falando alguma coisa errada Você pode puxar a minha orelha Pode falar o que eu tiver falando de errado Mas, mano Sei que vocês gostam de um som De um carro baixo E vou mostrar aqui pra vocês Bom, é o seguinte, mano Essa veirinha aí Ah, eu esqueci de perguntar uma coisa Ano, modelo É uma trendezinha do 2014 G6 Top, véi É a frente mais doida que eu acho Ela é tudo no LED, né? Olha aí, rapaziada A frentezinha dela top demais Suspensão, arrosca Amortecedor, menos 13 Ponta de efeito Olha o tanto que o bichinho Engola a traseira E anda dessa altura, hein, véi Você tá doido Roda 20, né? Roda 20 da BM, rapaziada Pneu 215, 30, 20 É um dos pneus mais baixos que tem aí, rapaziada Pra roda 20 Pra andar dessa altura Tem que ser assim Bom, é o seguinte Vamos começar aqui pelo som, rapaziada Que eu sei que vocês gostam mais O trem pôndo no 12, sabugando Aqui na frente tem um aparelhinho Que é o famoso golfinho, né, véi? Olha, esse daqui Esse daqui tem entrada USB, mano? É Foi adaptação? Não, não Original Original? Cara, eu já tive três desse E os três não tinha Que doideira Deve ser outro tipo de modelo, rapaziada Aqui, mano Paneiro golfinho Esse daqui é o brabo, viu? Esse daqui eu vou te falar, mano Você pode vender o carro, mas não vender não Só se for pra mim Rapaziada, o porta-módulo Falar nisso O madeiramento foi todo Refeito aqui Do zero, mano Tem quantos dias, mais ou menos? Tem três semanas Três semanas? Nem estreou ele ainda direito Nem tocou nenhum freio Você tá doido Não, mas do jeito que tá as coisas Você tá doido É só daqui uns tempinhos ainda Ou só se foi legal mesmo Bom, rapaziada Aqui, mano Mostrar pra vocês O que ela tem de módulo Basicamente, o porta-módulo Ele é feito Aqui na minha região, rapaziada Quase todo porta-módulo Tá sendo feito de jeito Pra não perder letraje e caixa A bateria tá tudo aqui dentro É duas de 250 E uma de 115 Uma de 115 Tudo aqui dentro, rapaziada E tem gente que coloca até oito bateria aqui dentro Pra vocês terem a noção, velho Aqui é o seguinte Tem uma TS 1200 Aquela de quatro canalzinha Aquela mais bruta que tem Aquela das antiga, grande Só pra Twitter Uma Ice 4000 Essa daqui é pro grave? Uma Ice 4000 pro grave Outra Ice 4000 Pra voz Tá vendo? Dos 4000 Casou certinho aqui, ó Top, hein, mano Porta-módulozinho Bem feitinho Duas JFA de 150A Aí, ó Pra dar uma carga na bateria Pra dividir bem certinho Pra não Ter erro, né Aqui tem um 2448 10 Tetson Pra fazer toda a regulagem Todo o caminhamento Cabeamento blindado aqui Top, hein, cara Aqui não tem erro, não Tem um voltímetrozinho aqui Bem pequenininho Todo o LED em volta aqui Do porta-módulo Tá vendo? Aí Cara, esse porta-módulo aqui Ficou chique, hein Rapaz, olha aí, mano Basicamente é isso que tem De módulo e bateria aqui Todo que é ferramenta blindado Que não eu falei pra vocês E tá bem top Olha aí Ficou até bem escondidinho, né, mano Se for coisar aqui o banco Ainda sobrou bem espacinho ainda Tá vendo? Tem uns porta-módulo Que eu vou te falar um negócio É gigante Vai até ali no vidrinho aqui Resolvi fazer um porta-módulo Um pouco menorzinho Mas que ficou bem top, viu Vou passar aqui pra perto de trás, rapaziada Olha Essa traseira Dessa savira, rapaziada Lotado, mano Basicamente aqui 8,311 Muito bem feitinho Tá vendo? Cara, não vou contestando De 69, não 24, 69 Tudo, né 24 Rapaziada, 24, 69 É aquele 69, 95 67 de papelão Muito mais fácil Deus me livre Não, porque no último vídeo lá Eu falei, não, é 6995 É o cara, 6995 Eu fiz questão de ir lá no Gilvando Perguntar se era 6995 E é Aí, rapaziada Aqui os famosos 600 de papelão É qualidade também, né, velho Toca firme Forte e top Dois tweeterzinhos JBL Pra quem tem dúvida Aqui, ó Paredãozinho, velho Aqui É o que? Hidraulics aqui, mano? Pneumático Pneumático Você desce ele só pra nós ver, mano Aqui é no botão Aí, rapaziada É no botão, tá vendo? Aí Olha que doideira, rapaziada Parece que pensa uma área estranha Mano, aí, ó Desceu, escondeu Não tem mais nada aqui, velho Só fica aqui a traseirinha Os 8 grave aqui Rapaziada Esse aqui é bom pra quem Chegar num freio E quer pôr o tempo Pra sabugar no 12 Só aperta o botãozinho ali O trem levanta O cara nem sabe Que tem mais som ali, filho Aí, rapaziada Traseirinha também Madeiramento todo feito na madeira Quatro tweeters Cromadão aqui Selênio Top, hein, velho E famoso do Tão Régua, né O famoso régua pra trás aqui Que é a pressão aberta Eu vou te falar um negócio, mano LED todo passado aqui também Em volta Da traseirinha Da caixa também Tudo aqui em volta Tá vendo? Tudo 100% na madeira, mano Tudo bem feitinha Top Basicamente é isso que tem som Velho, se eu tiver esquecido Alguma coisa Você pode me falar Pode puxar a minha orelha Porque Mano O carro é seu Se você quiser falar alguma coisa Tamo aí, velho Seu Instagram Qual que é, mano? Sava G6 Aí, rapaziada Segue o moleque lá no Instagram Você vai estar postando a fotinha lá Da Sava Stories top lá também Quem quiser ver mais ela tocando aí Segue eu também no Instagram Porque tem que fazer o Merchan Se eu fizer o Merchan Eu preciso ter que fazer pra mim também Então, basicamente é isso, rapaziada Fique com os vídeos dela tocando E tamo junto CDN Verdo é o Tim Bigu e Wesley Oliveira Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí